Maravilha! Maravilha! Joga a mão pro alto aí! Joga a mão pro alto aí! Que felicidade! Que alegria! Que alegria poder cantar um pouquinho da história do senhor Eduardo Barzelho. Que honra! Que honra! Quero agradecer também a todos os presentes aqui do Rock do Senhor que vieram nos ajudar e nos prestigiar nesta noite. Muito obrigado! Muito obrigado mesmo! Vambora, vambora! Sou amizade com sorrir na tua 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 Você não sabe, você não sabe quem sou eu Que maravilha! Que maravilha! Cantou, cantou! Sou amizade com sorrir na tua 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 Boa noite, alô Vini, muito boa noite, batucada da amizade, vamos com tudo, vamos com tudo, nossa rainha, nossa rainha Catarina, nossos fascistas, nossa velha guarda, vambora, 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 chegou a nossa hora, chegou o nosso momento, nossa sala musical, muito boa noite, alô, meus maestros. Oh, mas eu cheguei, cheguei, cheguei para ficar, sou a gota de felicidade, cheguei, cheguei, cheguei para ficar, sou o seu favor, sou o pé no chão, com amizade, cheguei, cheguei, cheguei para ficar, sou a gota de felicidade, cheguei, cheguei, cheguei para ficar, sou o seu favor, sou o pé no chão, com amizade, Vem rosteira, vem aparecer, vem acolher rosas, ver o sol nascer. Isso, vambora, 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 vambora Tô chegando, agora é pra valerem, que a nossa estrela nunca deixe de brilhar, a Lozona Neste, vamos que vamos! Vamos lá gente, vamos! Vamos lá! Queimilha no céu, a estrela mais linda, redoando o marzinho, o salve é você, e a zona leste é azul e rosa, aplausos pra te agradecer, vemilha no céu, a estrela mais linda, redoando o marzinho, o salve é você, e a zona leste é azul e rosa, aplausos pra te agradecer, dourada, dourada é a fuga da majestade, inspirou sonhos e o tempo segurar, se a fé rei do Senhor nesse mundo, vem cá na princesa, vem na seu altar, a rosa mais linda, a santanidade do seu carro, e se você não conhece, venha conhecer, venha colher rodas ver o sol nascer, se você chegar na princesa e rosa mais linda, a luz dos seus projetos satanhar, tanto, vai te ficar isso do futuro, meu amigo, amigo, a saudade é tanta, tua boca canta, e o jeito é chorar, é agora? Vem brilhar no céu A estrela mais linda Eduardo Bastilho O samba é você Azul na leste Azul e rosa Abraus pra te agradecer